Sucesso! Eduardo Lêner, a potência do forró Ao vivo, é show! Uma velha está queimando hoje o nosso aniversário Já tá fazendo mais um ano que você me disse adeus E eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança E eu só sei que a saudade ainda tem no coração Nos parabéns agora, feliz aniversário amor Estou feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, o mesmo dia, toda hora, qualquer hora E quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor E a sua história mal contada não me sai do pensamento E eu pensei que foi desculpa, tem alguém no meu lugar Meus parabéns agora, feliz aniversário amor Estou feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Eduardo Lêner, a potência do forró Ao vivo, é show! É no volume 2 Inconfundível Eduardo Lêner, ao vivo Uma velha está queimando hoje o nosso aniversário Já tá fazendo mais um ano que você me disse adeus E eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança E eu só sei que a saudade ainda tem no coração Nos parabéns agora, feliz aniversário amor Estou feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora, eu quero ouvir Feliz aniversário amor Estou feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou É pra machucar os corações As inesquecíveis com o Eduardo Lêner Forró das antigas com ele Eduardo Lêner Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se em mim é seu Olha pra você daquele jeito de quem vai te amar E mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é lento eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu que faz Amor com você A noite sou eu A noite sou eu que dá A vida se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Pra machucar seu coração Eduardo Lerner Pra matar saudade As antigas de sucesso Eduardo Lerner Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que faz Amor com você A noite sou eu que dá A vida se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que faz Amor com você A noite sou eu que dá A vida se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Pra machucar seu coração As inesquecíveis com ele Eduardo Lerner Eduardo Lerner Eduardo Lerner Eduardo Lerner É sucesso É sucesso É sucesso As antigas de sucesso Eduardo Lerner Ao vivo pra você Por amor Por amor Eu faço minha loucura Se você quiser Sigo de bandeja Sigo de bandeja Sigo de bandeja Só pra te ver feliz Eu amo você Eu amo você Você tem cartão branca nesse meu coração Amo você Tô de campeão Eu amo você Eu amo você É tanto amor Esqueço até de mim Sucesso Sucesso Só pra te ver feliz Só pra te ver feliz Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem cartão branca nesse meu coração Amo você E ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Esqueço até de mim Eduardo Lerner As antigas de sucesso Nosso décimo sexto CD Falando de amor Eduardo Eduardo Lerner É sucesso É sucesso Alô garçom Traz mais cachaça pra mim A mata é difícil Negão Boteco do Eduardo Lerner Pra tocar seu coração É só sucesso Em vez de você Ficar pensando nele Pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Obrigado aí a galera da Bahia Curtindo aí também o boteco do Eduardo Lerner Aqui o coração não bate Só apanha Em vez de você Ficar pensando nele Pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Boteco do Eduardo Lennon O mais apaixonado do Brasil É só sucesso Chora coração